Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês as meninas de Classroom reagindo ao Classroom of the Elite. Espero muito que vocês gostem, tá? Deixe aí pra mim o seu joinha, o seu like e também faça sua inscrição e deixe seu comentário. E sem demora, vamos para o Rect. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri